Se fosse resolver Iria te dizer Foi minha agonia Se eu tentasse entender Por mais que eu me esforçasse Eu não conseguiria E aqui no coração Eu sei que vou morrer Um pouco a cada dia E sem que se perceba A gente se encontra Para outra folia Eu vou pensar Que é festa Vou dançar, cantar É minha garantia E vou contagiar Diversos corações Com minha euforia E a amargura E o tempo O tempo vão deixar Meu corpo Minha alma Vaziar Sei que se perceba A gente se encontra Para outra folia E a amargura A amargura A amargura A amargura Se fosse resolver O tempo Iria te dizer Foi minha agonia Se eu tentasse entender Por mais que eu me esforçasse Eu não conseguiria Eu não conseguiria E aqui no coração Eu sei que vou morrer Um pouco a cada dia Um pouco a cada dia E sei que se perceba A gente se encontra Para outra folia Eu vou pensar Que é festa Vou dançar, cantar É minha garantia É minha garantia E vou contagiar Diversos corações Com minha euforia E a amargura E o tempo Vão deixar meu corpo Minha alma Vaziar Mas tem que se perceba A gente se encontra Para outra folia Eu sei que vai fazer Eu sei que vai ficar 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 Obrigado.